A Procuradoria do Trabalho Interflotone registrou aumento de quase 44% de irregularidades na jornada de trabalho em regiões da área urbana e rural. O caso que mais repercutiu foi o resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão no Vale do Mucuri, hein? No Vale do Mucuri, onde está o repórter Fantone Pesso, que vai falar pra gente ao vivo sobre esse caso. Fantone, quantos trabalhadores foram resgatados? Saulo Bernardo, em verdade, 17. 17 trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão na produção de carvão e principalmente no distrito de Mucuri. Esse fato aconteceu no distrito de Mucuri, na zona rural de Teoflotone e as condições nesse local, além da falta de equipamentos, de proteção individual, as condições de higiene em que os trabalhadores estavam, havia até mesmo a condição de registro, eles sequer eram registrados. Então, tinha uma mão de obra explorada nessas condições análogas à escravidão. Isso foi identificado e nessa ação da Procuradoria do Trabalho, juntamente com o apoio, evidentemente, da polícia, foi possível resgatar esses trabalhadores, dar a eles uma condição digna e principalmente reestabelecer os seus direitos trabalhistas. Uma outra ação que chamou a atenção foi na cidade de Joaíma, do Vale do Mucuri, nós vamos para o Vale do Jequitinhonha, uma outra ação muito importante da Procuradoria do Trabalho e as instituições parceiras, foi descobrir que numa empresa em Joaíma havia o trabalho, exploração do trabalho infantil. Três jovens com idade inferior a 16 anos foram encontrados numa fábrica de blocos em que trabalhavam em condições bastante precárias, novamente, a questão do registro, o respeito à jornada de trabalho, mais as condições insalubres, condição bastante agressiva, tecnicamente, e até sob o aspecto físico, o Saulo Bernardo. Era uma situação degradante para esses menores. Então, o proprietário foi notificado, as pessoas responsáveis pela empresa foram notificadas, eles assinaram o termo de ajustamento de conduta, tanto nesse caso, aqui no distrito de Mucuri, em Teoflotone, quanto em Joaíma. As pessoas identificadas como responsáveis assinaram o termo de ajustamento de conduta e procederam à indenização das vítimas e todo o reconhecimento da culpa e assumiram também não praticar mais esse crime. Além dessas duas ações, que foram as mais destacadas, outras chamaram a atenção pelas questões administrativas, referente à jornada de trabalho, às condições de trabalho. Então, tudo isso é importante para resgatar e dar dignidade a quem realmente trabalha e dar um puxão de orelha, não é, Saulo Bernardo? Afinal de contas, nós estamos no terceiro milênio já, e ainda tem essa questão de escravidão. Qual a necessidade que tem dessas pessoas serem mantidas nessas condições? É muita exploração, mas as autoridades estão atentas e as denúncias podem ser feitas. Tem um disco de denúncia específico, as pessoas podem procurar as autoridades. Se a pessoa, o trabalhador, não tem condição, com medo, mas quem viu, quem percebeu, quem está ali atento, faça a denúncia. Ajude que as autoridades vão atuar. E quem sabe no ano, daqui a pouco, sai um novo boletim, uma nova investigação, com um novo recorde de ações da Procuradoria do Trabalho, Saulo. É verdade, Fantoni, é verdade, viu? O triste nesse caso também não é só quem faz esse tipo de crime, mas também quem aceita, né? Quem se sujeita a essas condições.